Tempo simples, está lá de Deus Talvez você tenha deixado eu ir Eu tenho um gosto de viver aqui Fraco demais, fraco, cheiro no ar Juntando forças pra poder Que eu vou ser só Você sorrir Que eu vou ser só Fazer assim Que eu vou Que eu vou Que eu vou Chego em casa e dou de cara com sua foto Uma do chão e vi pra acalmar E eu penso vou partir pra outra logo Mas quem é que eu tô tentando enganar? Mas quem é que eu tô tentando enganar? É só você fazer assim Que eu volto É só você fazer assim Que eu volto 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 É só você sorrir Que eu volto Que eu volto É só fazer assim Que eu volto É só fazer assim Que eu volto Que eu volto Ae, pessoal!